Os protozoários são organismos eucariotos unicelulares microscópicos pertencentes ao reino protista, subfiloprotozoa. O reino protista apresenta aproximadamente 60 mil espécies de organismos, sendo que aproximadamente 10 mil são parasitas de vários organismos e destes, alguns são parasitas do ser humano. Então esses que são exclusivos do nosso estudo aqui na disciplina de parasitologia. Como que vivem esses protozoários? Basicamente eles precisam estar relacionados a ambientes úmidos, ambientes que tenham água. Então solos encharcados, rios, lagos, esses parasitas vão estar presentes, esses protozoários. Obviamente que dependem da espécie, mas alguns são mais exclusivos de água doce, outros de água salgada, outros de solo úmido. Mas o ambiente tem que ter umidade, tem que ter água para eles poderem sobreviver. Para podermos estudar esses protozoários, a gente tem que tentar classificar, classificar esses organismos. Basicamente a classificação é feita em função da forma de locomoção. Essa é uma classificação popular, uma classificação simples, mas que ajuda muito a entender a forma de vida de cada um desses organismos. Bom, então vamos ver como que nós classificamos os protozoários. Basicamente a classificação é por conta do modo de locomoção no meio aquático. Então esse modo de locomoção varia de um organismo, de um grupo de organismos para outro. Primeiramente nós temos os risópodos, que são aqueles protozoários que se locomovem através de pseudópodos, que são projeções da sua membrana plasmática e fazem com que eles se movimentem no meio. Um exemplo desse tipo de protozoários são as amebas. Depois nós temos os ciliados, que apresentam cílios ao redor da sua membrana plasmática, que auxiliam eles na sua movimentação no meio aquático. O próximo seriam os flagelados, que são protozoários que apresentam grandes flagelos exteriorizados à sua membrana plasmática, que também auxiliam na movimentação. Eles podem ter tanto um quanto vários flagelos. Um exemplo típico é o tripanossoma. E por fim os esporozoários, que são protozoários que não apresentam nenhuma estrutura de locomoção e que a sua movimentação depende muito do fluxo de um determinado líquido. Pode ser de um rio, pode ser do sistema sanguíneo, enfim, ele depende desses mecanismos de transporte, por conta que ele não apresenta nenhuma estrutura específica para se locomover. Como foi falado, essa classificação é uma classificação mais popular. Se formos classificar para fins taxonômicos, podemos dizer que os organismos flagelados, eles pertencem ao subfilo mastigófora, os ciliados ao filo ciliófora, os risópodos, eles são do subfilo sarcodínia. E já os esporozoários estão presentes no filo apicomplexa, ospero ou esporozoa. Essa é uma classificação taxonômica. Lembrando que outros filos existem no reino protista, mas que tem importância na parasitologia são esses apresentados aqui para vocês. Como que esses protozoários se reproduzem? Basicamente a reprodução deles é assexuada por divisão binária. Porém, existem outros protozoários que podem também usar a reprodução sexuada para se disseminar no meio e dessa forma podem produzir cistos resistentes a locais não tão favoráveis ao seu desenvolvimento e por fim, quando tiver condições ótimas, eclodir. Bom, sabendo dessas características dos protozoários, nós podemos iniciar o estudo das suas doenças, em função da sua morfologia e do seu ciclo de vida. Existem parasitas, ou seja, protozoários parasitas que estão relacionados a cavidades do hospedeiro, intestino, cavidades das genitálias, muitas vezes. E existem outros parasitas que estão relacionados à pele, às regiões cutâneas, às regiões mucosas e até mesmo ao sangue do hospedeiro. Então vamos dar uma olhadinha em cada um desses tipos de parasitas para tentar entender melhor as doenças que eles causam. Dentre os protozoários cavitários, que parasitam estruturas, cavidades do hospedeiro, nós temos o tricomonas vaginalis. O tricomonas vaginalis é um protozoário, que é um flagelado, que fica presente nas cavidades genitais do hospedeiro, tanto o homem quanto a mulher. A doença que ele causa é a tricomoníase. A tricomoníase, basicamente, os sintomas são um processo inflamatório por conta da presença desse parasita na vagina das mulheres e até mesmo no trato genital dos homens. Não é tão comum de ocorrer, mas pode apresentar, sim, esse tipo de doença. Uma outra doença causada por protozoários é a amebíase, que é causada pela entameba estolística ou entameba dista. É uma infecção do trato intestinal, basicamente. Esses protozoários causam uma infecção do trato intestinal, sendo que podem disseminar para outros locais do corpo, como, por exemplo, o fígado, o pulmão, o cérebro, causando o que a gente chama de amebíase extraintestinal. A leishmaniose também é uma doença causada por protozoários, basicamente por protozoários do gênero leishmania, que pode ser o leishmania chagase, que é o principal aqui no Brasil, e outras espécies em outras regiões do planeta. A leishmaniose é uma zoonose, que pode ocorrer tanto em homens como em cães, por exemplo. E esse protozoário, basicamente, ele causa úlceras cutâneas mucosas em várias regiões do corpo do hospedeiro, no caso do hospedeiro humano. Além disso, ele pode ter formas um pouco mais graves, que a gente denomina como leishmania visceral. E esse tipo de leishmania, ao invés de estar presente no tecido cutâneo mucoso, ele está presente no fígado, no baço, na medula óssea do hospedeiro. Então existem essas duas formas de leishmaniose. Seguindo as doenças, nós temos a doença de Chagas, que ela é causada por um protozoário flagelado, o tripanossoma cruzi, e outras espécies de tripanossoma, mas o principal é o tripanossoma cruzi. Quais são os sintomas dessas doenças? São sintomas agudos, como febre, dores de cabeça, diarreia, vômito, inchaço perto dos olhos, denominado sinal de romanã, e aumento nos órgãos, como o volume do fígado, do coração e do sistema digestório. Lembrando que essa doença é uma doença que pode ser crônica, ela pode durar por muitos anos, esse processo de inchaço, de aumento do volume dos órgãos, ela vai se agravando com o tempo. Além disso, temos também a toxoplasmose. Toxoplasmose, a toxoplasmose também é uma doença vinculada por protozoários, é causada por protozoários. A espécie causadora é a toxoplasma gondi, e ele é um parasita que causa vários sintomas no hospedeiro, desde problemas cardíacos, musculares, tanto problemas nos olhos, pela presença da forma incistada do parasita nesses órgãos. Além disso, também pode ter uma forma que é muito perigosa, que é a forma congênita. E como que funciona essa forma congênita? Basicamente, se ocorrer infecção da mãe grávida pelo toxoplasma gondi, durante um período da gravidez, principalmente os períodos iniciais, o parasita consegue atravessar a placenta e infectar o feto, podendo levar até ao aborto desse feto ou a má formação. E essa má formação pode vir a ser consequências como hidrocefalia, pode levar a criança à cegueira, tudo por conta da presença desse parasita na criança recém-nascida. Bom, como vocês viram, tem várias doenças causadas por protozoários. Eu separei aqui pra gente duas doenças, pra gente estudar um pouquinho mais a fundo o ciclo de vida delas, e pra gente entender como que funciona o mecanismo da doença. São elas a giardíase e a malária. Vamos dar uma olhadinha em como que funciona o ciclo de vida de cada um dos organismos causadores dessa doença. Bom, a giardíase, ela apresenta o que a gente chama de ciclo monoxênico. O que é um ciclo monoxênico? É quando aquele parasita, ele só precisa de um hospedeiro pra se desenvolver. No caso aqui, nós estamos falando do ser humano, né? Então, a giardíase, ela é causada pelo protozoário da espécie giardialâmbia. É um parasita cosmopolita. Ele existe em vários locais aí do mundo. E ele tem um grande agravante em crianças, embora adultos também possam apresentar esse tipo de parasita. Esse parasita, ele é muito relacionado com a denominada diarreia do viajante. Essa diarreia do viajante é o que acontece muitas vezes com as pessoas que viajam de um local para o outro, aí de várias regiões do Brasil, até mesmo do mundo, e que podem, porventura, contrair esse parasita muito por conta de um alimento que ingeriu, ou da água que ingeriu, que pode ter a presença desse parasita. É muito decorrente em regiões endêmicas desse tipo de, dessa espécie, desse parasita. A pessoa pode ter complicações sérias, diarreias muito fortes, principalmente porque ela está com o sistema imunológico não tão especializado para combater esse tipo de parasita. Lembrando que essa diarreia do viajante, ela não é exclusiva de giardialâmbia. Outros parasitas podem causar também esse tipo de diarreia. Então, é uma das causas, essa espécie desse parasita, a giardialâmbia. Outras, como bactérias, até mesmo vírus, podem levar a esse tipo de complicação. Agora vamos entender um pouquinho como que é a morfologia dessa espécie, da giardialâmbia. Ela basicamente é dividida em uma forma vegetativa, que é o trofosoíta, e uma forma de resistência, que são os cistos. Então, vamos dar uma olhada em como que é a morfologia dessas duas estruturas dessa espécie. Bom, os trofosoítas, que é a forma que causa a doença no hospedeiro, ou seja, a presença desse trofosoíta dentro do hospedeiro, é que vai causar os sintomas, muitas vezes, como eu comentei, da diarreia, e outros sintomas que eu vou comentar a seguir. Então, os trofosoítes têm um formato de pera, como vocês estão vendo. Já o cisto, ele tem um formato oval, ou elipsoide. Então, essa é uma primeira distinção morfológica das duas formas da giardia. O cisto é uma forma de resistência a ambientes não favoráveis ao desenvolvimento do parasita, sendo as formas tetranucleadas os cistos maduros. Então, vocês estão vendo aqui que esses cistos, eles apresentam quatro núcleos. Cistos com quatro núcleos são denominados cistos maduros. Por quê? É essa forma que é a forma que tem capacidade de infectar o hospedeiro, no caso, o ser humano. Além disso, voltando aqui na forma trofosoíta, a gente pode perceber que, além desse formato de pera, ele apresenta vários flagelos, que elas se liam na sua locomoção, e eles apresentam dois núcleos e também discos ventrais. Esses discos ventrais estão associados à capacidade desse parasita em se fixar na parede intestinal do hospedeiro. Ele fixa esses discos ventrais e ali fica se nutrindo do alimento disponibilizado pelo hospedeiro. Então, como pode uma pessoa se contaminar com giardia? Basicamente, é pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com cistos maduros, ou seja, aqueles cistos tetranucleados de giardia-lâmbia. Então, a contaminação, a infecção ocorre pela ingestão desses cistos junto a água e alimentos. É a forma de se contaminar. Existe uma outra maneira de se contaminar que ocorre muito em crianças, nas primeiras fases da sua vida, que é o comportamento fecal-oral. É aquele comportamento da criança de tudo que... de pôr a mão no chão, pôr a mão na região do ânus, muitas vezes, e a mão se contaminar com esses cistos ou com a outra forma, e ela ingerir rapidamente e colocar na boca a mão. Esse comportamento fecal-oral também pode ser uma forma de contaminação, mas é um pouco mais exclusivo para as crianças. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver aqui a forma trofosoípto, né, da giardia-lâmbia, e ela é a forma que está presente no intestino delgado do hospedeiro, através da sua fixação na parede do intestino por esses discos ventrais. Veja, é o trofosoíto que vai causar todos os sintomas, toda a doença da giardíase. Já a forma infectante, ou seja, a maneira como as pessoas se infectam por giardia é através da ingestão dos cistos maduros tetranucleados, como eu tinha comentado, junto com água e alimentos. Então, existe a forma patogênica, que é o trofosoíto, e a forma infectante, que são os cistos maduros. Como que é o ciclo de vida desse patógeno, tanto quanto ele está no ambiente, como dentro do hospedeiro? Então, vamos dar uma olhada no ciclo de vida da giardia-lâmbia. O ciclo inicia-se pelo homem, ele se contamina pela ingestão de água e alimentos contaminados com cistos maduros de giardia-lâmbia, que é a forma infectiva. Então, o cisto é a forma infectiva. Esse cisto, ele chega ao estômago e sofre desincistamento por conta do meio ácido do estômago. Com esse desincistamento, ele chega até o duodeno. E no duodeno, ocorre a transformação para as formas trofosoítas. Essa forma, ela consegue colonizar a parede do intestino delgado, pela sua fixação na parede, e absorvendo os nutrientes e se reproduzindo por divisão binária. Então, ele coloniza toda essa região aí, vai se dividindo, se replicando, é uma reprodução assexuada, e absorvendo os nutrientes da pessoa. Como forma de se disseminar, alguns trofosoítas, eles se desprendem na parede do intestino e se incistam, voltam a ser cistos. Basicamente, há indícios que ocorrem por conta da alteração do pH, da liberação de sais biliares na região ali, que faz com que o ambiente não fique tão propício e alguns trofosoítas se incistam. Esses cistos, eles são formas de resistência, e eles saem junto às fezes do hospedeiro, sobrevivendo por alguns meses no ambiente, até entrar em contato com um novo hospedeiro, pela ingestão de água e alimentos contaminados. Então, o ciclo da Giardia Lâmbia, ele é um ciclo bem simples, é um ciclo monoxênico, só necessita de um hospedeiro, no caso do ser humano, e isso que é importante que vocês lembrem, que a forma infectante são os cistos maduros tetranucleados, e a forma patogênica, são os trofosoítas. Quais são os sintomas? Então, quais são os sintomas da Giardia? Basicamente, pode ocorrer náuseas, dores de cabeça, flatulência, diarreias, esses são os sintomas mais básicos da Giardia. Mas a Giardia é muito caracterizada pela síndrome da má digestão. O que é isso? é a presença, pela presença de trofosoítos fixados à parede do intestino, isso faz com que a parede do intestino não consiga absorver e finalizar o processo de digestão dos alimentos. Por conta disso, a pessoa tem diarreias muito corriqueiras, e essas diarreias, além de volumosas, elas são gordurosas, porque fisiologicamente é na região do intestino delgado, ali na região do duodeno, onde há a quebra e a absorção de gordura. Se o local não está funcionando adequadamente, essa gordura não é quebrada, não é absorvida muitas vezes e as fezes ficam gordurosas. Como diagnosticar a Giardia? Tem duas maneiras. Tem duas maneiras. Pela presença de cistos maduros nas fezes do hospedeiro, a busca desses cistos, assim como busca de trofosoítos. Pode ser que trofosoítos tenham se desprendido da parede intestinal e saído junto às fezes. Então, através dessas duas formas, tem como se diagnosticar a Giardia. Uma outra forma é uma punção, é uma coleta direta de fluidos do intestino delgado, especificamente do odeno, a fim de encontrar formas de trofosoítos. Então, são as duas formas. A forma diagnóstica pode ser tanto os cistos quanto os trofosoítos. Quais são as medidas profiláticas relacionadas à Giardia? Bom, primeiramente é saneamento básico. Ela é uma doença que é vinculada por condições de falta de higiene e falta de saneamento básico. Fezes contaminando lagos e rios, muitas vezes podem estar vinculando formas infectivas desse parasita, cistos muitas vezes, e isso pode estar sendo vinculado para outras pessoas que podem estar ingerindo essa água. Mesma coisa de alimentos, ter condições sanitárias próprias, vasos, esgoto que leve essas fezes para longe, principalmente de regiões onde está plantando-se uma horta e tal, os cistos podem estar vinculados a esse tipo de situação também. Uma outra forma, questão de higiene, pessoas lavarem bem as mãos antes de manipular os alimentos, senão, muitas vezes, nas mãos pode apresentar cistos, esses cistos entrarem em contato com o alimento e depois a pessoa ingerir esse alimento contaminado. A outra doença que tem uma grande importância na parasitologia, é uma doença mundialmente conhecida, é a malária. A malária, também chamada em paludismo, febre terçã, é uma doença que causa febres muito exageradas no seu hospedeiro, e essas febres têm uma periodicidade bem regulada. A malária, ela é uma doença muito antiga, é uma doença que vem flagelando aí a população humana há muito tempo. E é uma doença que ela mata mais do que a AIDS mundialmente. Basicamente, a África é a região onde existem mais casos de malária no mundo, mas ela percorre grande parte aí do planeta. A malária, ela está presente em uma grande porção na África, nos países africanos, como também na porção sul ali da Ásia, indo até regiões da Indonésia, e em uma alta região de risco no norte do Brasil, pegando um pouco ali da região da Venezuela, norte da América do Sul. Então é uma doença distribuída nessa faixa do planeta e que aqui no Brasil tem uma grande importância, principalmente nessa região norte, região amazônica. Bom, mas quem são os agentes etiológicos da malária? Diferente de outros parasitas, a malária apresenta quatro, pelo menos conhecido, quatro agentes etiológicos que podem causar a doença com algumas diferenças, pequenas diferenças, mas que basicamente é relacionada à febre. Quem são as espécies? Nós temos, vou mostrar aqui na figura, o Plasmodium falcíparum, que é um Plasmodium cosmopolita, o Plasmodium malari, que é um Plasmodium, é uma espécie rara, que pode causar doença, o Plasmodium ovale, também é uma forma rara, e o Plasmodium vivax, que é uma espécie cosmopolita, ela pode estar presente em várias regiões do planeta que apresentam a malária. O falcíparum, o Plasmodium falcíparum, ele é o mais patogênico dentre todas, e o homem é o seu único hospedeiro intermediário, sendo que o mosquito anófolis, ele é o hospedeiro definitivo, além de ser hospedeiro definitivo, ele é o vetor dessa doença. O Plasmodium, independente da espécie, ele apresenta diferenciações morfológicas em função do estágio de desenvolvimento, ou melhor, do estágio do ciclo de vida em que ele está. Então vamos dar uma olhada em algumas formas específicas dessa espécie. Ele pode apresentar a forma de ocineto, que é uma forma móvel, e ela está presente nas células epiteliais do estômago do mosquito. Já os esporozoítas, eles são formas móveis também, presentes na glândula salivar do mosquito, e presentes nos hepatócitos do hospedeiro, no caso do ser humano. E por fim, nós temos aqui os merozoítas, que são formas imóveis do parasita, é um estágio imóvel, que são formas menores, e estão presentes nos eritrócitos, nas hemácias do hospedeiro, no caso do ser humano. Então basicamente a gente pode dividir os estágios invasivos do Plasmodium nessas três formas. Embora as outras formas também possam ocorrer, essas aqui são as principais. Lembrando que o Plasmodium, ele é um esporozoário, ele não apresenta flagelo, não apresenta cílio, e nem formação de pseudópodos para se locomover. Então vejam, o Plasmodium, ele contamina o ser humano, ele é o hospedeiro, tem como hospedeiro o ser humano, mas ele é vinculado pelo mosquito anófolis, que é o vetor desse parasita. E no mosquito anófolis, ele apresenta um tipo de ciclo de vida que é diferente do ciclo de vida apresentado no ser humano. Então vamos dar uma olhada no ciclo de vida geral desse parasita e a gente consegue enxergar as diferenças em cada um dos hospedeiros. Então basicamente, a primeira pergunta que vem é como que ocorre a contaminação, através, a contaminação por esse parasita. Ocorre através da picada do mosquito fêmea anófolis, contaminado pelas formas esporozoítas do parasita. Então essas formas esporozoítas às vezes vão estar presentes aqui na glândula salivar do mosquito anófolis, e quando do momento da picada do mosquito anófolis para sugar sangue do hospedeiro, é o momento onde os esporozoários são liberados na corrente sanguínea e contaminando assim o hospedeiro humano. Lembrando que o mosquito anófolis, como a grande maioria dos insetos, dos mosquitos sugadores de sangue, eles sugam sangue para maturar os seus ovos. Eles precisam de proteínas, então são as fêmeas as responsáveis por picar e às vezes está vinculando algum tipo de parasita para os seus hospedeiros, no caso do ser humano. Então, por conta dessa necessidade de proteína, as fêmeas picam o hospedeiro humano a fim de sugar sangue e por conta disso as formas esporozoítas, no caso do plasmódio, entram no corpo da pessoa. Então veja bem, a contaminação do ser humano pelo plasmódio está totalmente relacionado com a presença do vetor, do mosquito anófolis. Se não existir esse mosquito, essa espécie, não haverá contaminação por esse parasita, porque só ocorre pela picada do mosquito anófolis. Lembrando que, embora o mosquito anófolis seja o principal aqui no Brasil como vetor do plasmódio, existem outras espécies que também podem estar relacionadas com a transmissão dessa doença, mas são mais relacionadas em outros países. Aqui no Brasil o principal é o anófolis. Dentro do hospedeiro humano, que é o hospedeiro intermediário desse protozoário, as formas esporozoítas elas conseguem chegar às células do fígado e se transformam naquela forma pequena denominada merozoíto. Os merozoítos, eles presentes dentro das células hepáticas, eles se transformam numa estrutura denominada esquizonte. O que é o esquizonte? O esquizonte é uma célula de forma multinucleada. E essa forma ela não é detectável pelo sistema imunológico. então a pessoa apresenta o parasita dentro do corpo, mas o sistema imunológico não reconhece isso e por conta disso o parasita consegue se replicar dentro do hospedeiro. Então esses esquizontes eles se multiplicam dentro das células do hepatócito, das células hepáticas, até arrebentar essas células. Após esse evento, esses esquizontes aí eles se transformam numa outra forma que são os trofosoítas. Esses trofosoítas eles saem do fígado, das células do fígado, e invadem os glóbulos vermelhos do sangue, mantendo o ciclo de multiplicação e destruição. Ou seja, esses trofosoítas eles entram nas células sanguíneas, se replicam dentro das células sanguíneas e destroem elas a fim de entrar em outras células e manter esse ciclo de multiplicação e destruição. E é por conta desse ciclo, dessa capacidade de multiplicação e destruição, que acontece o principal sintoma da malária, que é a febre alta. outros sintomas também são frequentes, como calafrios, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. Muito por conta da ação do sistema imunológico. O sistema imunológico, por conta da destruição dessas células vermelhas, ela libera proteínas denominadas citocinas e também pela ação de outras células imunológicas que combatem o patógeno, por conta da ação dessas estruturas do sistema imunológico, faz com que a pessoa apresente esses sintomas de febre muito alta, calafrios, pele amarelada, cansaço. Veja bem, pode ocorrer em indivíduos não imunes e em indivíduos não imunes a complicação, a febre é muito mais grave, como também pode ocorrer vômitos, anemia, até insuficiência renal, edema pulmonar e hipoglicemia. São sintomas agravantes esses comentados. O principal da malária é a febre alta. Esses outros sintomas são adicionais. Por conta desse ciclo de multiplicação e destruição visto dentro do hospedeiro humano, esse ciclo de vida dentro do hospedeiro humano é um ciclo assexuado, por conta disso que o hospedeiro humano é o intermediário, por conta do ciclo assexuado presente dentro dele. Só que em algum momento essas formas merozoítas, trofosoítas, elas conseguem se diferenciar em micro e macro gametas dentro do hospedeiro humano. Esses micro e macro gametas, eles só vão continuar o seu ciclo de vida dentro do mosquito anófolis. ou seja, necessita da picada do mosquito anófolis para essas formas darem continuidade ao seu ciclo biológico. Então, como que funciona? Esses micro e macro gametas, eles seguirão para a reprodução sexuada apenas no vetor se eles forem sugados pelo repasso sanguíneo. Dentro do vetor, essas formas, eles se fundem originando o que a gente chama de zigoto. Então, esses gametócitos aí, esses macro e micro gametas, eles se unem formando o zigoto e que por fim esse zigoto ele se diferencia formando o chamado oocisto ou oocineto. Essa estrutura, ela fica presente no estômago do vetor, ela vai posteriormente sofrer um processo de esporogonia e esse processo de esporogonia vai liberar vários esporozoítos e esses esporozoítos, como eu falado no início do ciclo, ele vai migrar para a glândula salivar do anófolis, do mosquito anófolis e ele depois quando for fazer o repasso sanguíneo em outro hospedeiro, essas formas de esporozoítos podem contaminar esse hospedeiro. Então, a gente fecha o ciclo dessa forma. tanto a forma assexuada presente no hospedeiro intermediário, quanto a forma assexuada que ocorre dentro do vetor, por conta da fusão da união dos gametócitos. Bom, o principal sintoma que eu falei da malária são as febres altas e essas febres elas têm periodicidades, elas ocorrem em intervalos de tempos específicos. Esses intervalos de tempos podem ser de dois a três dias, ou seja, de dois a três dias ocorre uma febre alta no hospedeiro. E isso está muito linkado à espécie que contaminou esse hospedeiro. Então, vamos dar uma olhada nessa questão de periodicidade e espécie de plasmodium que está infectando o hospedeiro. Então, aqui nessa imagem vocês conseguem observar que o principal sintoma é a febre alta e essa febre alta é chamada de acesso malárico. Esse acesso malárico ele pode ser causado por plasmodium falcíparum, plasmodium vivax ovale ou pelo plasmodium malária. Se for um plasmodium falcíparum, esse acesso malárico, a periodicidade que lhe ocorre vai ser de 40 em 48 horas. ou seja, de 48 horas ocorre uma febre. Essa febre passa, depois de 48 horas outra febre vem e assim sucessivamente. Esse tipo de febre é chamado de terçã maligna. Terçã maligna quando a febre ocorre de 40 em 48 horas. No caso do plasmodium vivax e ovale, ela é chamada de terçã benigna e a febre também ocorre de 40 em 48 horas. Qual que é a diferença? Normalmente, plasmodium falcíparum, ele leva à morte ou hospedeiro até 95% dos casos. São febres muito fortes, são muito graves. Já no caso da terçã benigna, que é pelas outras duas espécies, embora seja de 40 em 48 horas, é uma forma que ela aparentemente pode ser curada. E lembrando que P ou vale, ele ocorre mais no continente africano, não é muito comum aqui no Brasil. E por último, o plasmodium malária, esse plasmodium aqui, ele causa a quartan e o acesso à febre nesse hospedeiro é de 72 em 72 horas. Então, é basicamente de 3 em 3 dias que a pessoa vai apresentar esse acesso malário, essas febres muito altas. Junto com essas febres muito altas, lembrando que ele pode também apresentar anemia, náuseas, vômitos, palidez, o baço, ele fica mais inchado, então a gente chama de baço palpável. Ele pode apresentar também a pele um pouco amarelada por conta da destruição das hemácias muitas vezes, isso tudo e destruição de células do fígado principalmente. Então, esse acesso malárico ele é caracterizado pelo tempo em que ele ocorre. Terça maligna e benigna de 2 em 2 dias a quartan de 3 em 3 dias. Bom, sabendo o ciclo de vida do plasmódium, a gente entende um pouquinho melhor o porquê dos sintomas da malária relacionado ao acesso malárico que a gente comentou agora há pouco. Mas quais são as medidas profiláticas? Como combater esse tipo de doença em determinadas regiões, principalmente regiões endêmicas, como o norte do Brasil? Bom, primeiramente tem que ter um combate de pessoas que têm os sintomas da malária. Tem que tratar essas pessoas, tem que existir o tratamento, mas não só das pessoas que têm a malária, das pessoas que também não têm, que a gente chama de assintomáticos. Então, esses dois grupos, na verdade, que ele, na verdade, abrange uma população inteira de uma determinada região, como no caso do norte do Brasil, eles têm que ter tratamento, ambos, porque não adianta você tratar apenas os sintomáticos se aqueles que apresentam o parasita, mas não apresentam o sintoma, continuam não sendo tratados. Esses são reservatórios do parasita. Algum mosquito anófone pode ir lá picar esses assintomáticos, se contaminar com o patógeno e depois estar vinculando esse para uma pessoa que não tem a doença, uma pessoa que está viajando de um local para outro e assim se contaminar e causar uma doença muito grave. Então, sintomáticos e assintomáticos têm que ser tratados. Uma outra questão que poderia vir é a questão do combate ao vetor, por que não combater o mosquito anófone? Na verdade, combater o mosquito anófone é uma coisa que não pode ser feita, ela é impraticável, porque o mosquito anófone é um mosquito silvestre, ele está dentro da floresta, ele pica tanto homens quanto animais, muito disseminado na região. Então, combater o mosquito anófone seria combater toda a região florestal, o seu habitat. Então, é impraticável o combate desse mosquito para tentar minimizar a doença, no caso, a malária, em uma determinada região. O que tem que se fazer, então, como medida profilática, é a questão dos assintomáticos e dos sintomáticos. O tratamento dessas pessoas são a principal medida a ser tomada para minimizar a malária numa determinada região. Uma outra questão de profilaxia são pessoas que viajam para essas regiões endêmicas de malária. As pessoas que não são dessa região, elas são imunologicamente menos competentes a combater a malária do que as pessoas que já vivem lá. Por conta disso, existem os hospedeiros assintomáticos, aqueles que têm o parasita e não apresentam doença. Existe um equilíbrio entre o hospedeiro e o parasita e que nenhum deles é eliminado. Mas quando são pessoas que viajam de regiões muito distantes a essas endêmicas e chegam nessas regiões endêmicas, se essa pessoa contrair a malária, os sintomas vão ser muito mais severos, o corpo vai demorar muito mais tempo para conseguir combater esse tipo de parasita. Então, precauções têm que ser tomadas, medicamentos, algum tipo de vacina, tomar cuidado até mesmo na região para não sofrer picadas do mosquito e vir a ter a contaminação pelo plasmódio. Bom, essas duas doenças mostradas, uma apresenta um ciclo monoxênico, ou seja, aquele que só precisa de um hospedeiro para o seu ciclo de vida ser completo, e a outra doença é um ciclo heteroxênico, ou seja, precisa de dois hospedeiros, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo, lembrando que no caso da malária, o intermediário é o homem, o definitivo é o anófiles, o mosquito anófiles. Com essas ideias dessas duas doenças, a gente consegue entender melhor até as outras doenças que estão relacionadas aos protozoários que a gente já comentou anteriormente, doenças de chagas, uma amebíase, elas estão muito relacionadas a essas ideias vistas agora pelas duas doenças, a giardíase e a malária. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje relacionada aos protozoários, visto que é de grande importância para entender todas as doenças, entender o ciclo de vida dos parasitas, para entender as doenças e para entender as medidas profiláticas para tentar combater um pouco a disseminação desses parasitas numa determinada região. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti